No acampamento, no meio da mata, João Talho e seus bandoleiros puseram as prisioneiras para trabalhar. Enquanto isso, desesperada, depois que virou metade homem, metade mulher, a lagarta saiu à procura de um outro pelo de bigode de bandido. Já Takeshi-san, que capturou Pedrinho, Eiji, Zé Carijó e Musashi, prometeu ir embora para sempre se puser as mãos no anzol de ouro. E para livrar todo mundo daquele capeta, Pedrinho resolveu ceder à chantagem do malvadão e mostrar a árvore mágica onde o anzol está escondido. Só que a árvore não deixou ninguém chegar perto, nem mesmo Pedrinho. Furioso e disposto a tudo para pegar o anzol, Takeshi agora está disposto a destruir a árvore com fogo. Fora com isso! Tá ficando maluco! Vamos ver se um monte de cinzas é capaz de me impedir de pegar o anzol! Deixa eu tentar outra vez! Eu sou fato de tentativa! Eu quero um anzol de ouro e vou consegui-lo a qualquer custo! Pera aí, gente! Devagar também é pressa, gente! Vamos devagar! Só um pouquinho! Ai, meu pai, um anzol de ouro sem perigo! É que temos que proteger o Império! O Takeshi não pode pegar um anzol! Império o quê, rapazinha? Não! O Pedrinho está em perigo e eu achei sua presa nesse tal de anzol! Ah, por isso mesmo! Ainda temos que andar mais rápido ainda! Se é assim... Se é para salvar o meu amigo Pedrinho... E eu forro... E eu vou correr como se estivesse correndo... Do Nubisome! Ai, meu Deus! Gente, ela está passando mal! Não era isso aí, ó! O anzol dourado está correndo perigo! O maior perigo aqui já foi submetido! E o Pedrinho? Eu tamo pelo seu primo! Você ouviu, Emília? Ouvi! O que a gente vai fazer? Não sei! Estou tentando chamar a Yara, mas parece que ela está surda! Surdíssima! E por que você vai chamar a Yara, Emília? Ah, dá um jeito nesses caras de coruja seca! Boa ideia, Emília! Eu vou tentar outra vez! Vocês conhecem a Yara? Yara! 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 Quem? Eu? Quem? Yara! E quem é que está me chamando? Hum, essa voz parece que é Emília! Yara! É a Emília mesmo! Mas o que será que ela quer com você, hein? Bem, meu amorzinho, só tem um jeito da gente ficar sabendo, né? Eu vou lá em cima! Mas o senhor disse que me soltaria! Disse que soltaria, velhota! Pra tu ver! Pra ver que eu sei mentir bem! Ah, larga a mão! O que que está acontecendo aí? Ele disse que ia me soltar! Que era o que eu falei que eu precisava casar com o coronel de outro rico! Mas ele mentiu pra mim! Toma tenência! Eu vou atrás da borrequinha do trapo! E da japonesinha com mão de periquito! Quando eu voltar, eu quero isso aqui brilhando, tia! Vá! Que tirote! O que foi que a senhora disse? Nada! Ele ia atrás da Emília e da Doi! Nada! Eu falei nada! Nada como a casa da gente, tia! Que maravilha! Que saudade que eu estava! Caramba! É agora ou nunca! Só espero que a senhora não tenha feito nada errado, dona Joaninha! Oh, claro que não! Por acaso eu sou uma criança! Ah, não! Isso há muito tempo que não, não é verdade? Mas nem sempre ter idade combina com ter juízo! Mas eu sou uma pessoa muito ajuizada, dona Piapa! Claro que a senhora não disse nada que pusesse em risco a segurança da Emília e da Doi! Claro que não! Porque, dona Joaninha, a senhora sabe que esses bandoleiros são uns bandidos, não sabe? É, mas tu vai demorar muito, hein, mulher? Eu, hein! Não vai demorar muito, né? Nem mais nem menos! É o tempo de ficar pronto! É! Que esse cheirinho tá muito bom, né? Tá me abrindo apetite! Ah, é? É que o tempero é esse que tu usa! Ah, imagina só se eu vou falar isso! Isso aí eu não conto nem pro padre, meu filho! Eu, hein! E vou falar nisso! É de uma coisa que tu não tem que fazer, não, pequeno! Mas era só o que me faltava! Agora uma mulher querendo dar ordem pra mim! Te apura aí, tchê! Ei, tá quase pronto! Tá quase pronto! Já tá pronto, viu, tchê? Agora você devia procurar o que fazer ao invés de ficar aqui mesutinando as ideias! Sabia disso? Olha aqui! A senhora vai fazer o que eu... Olha aqui! Passa fora! Passa fora! Passa fora! Passa fora! Passa fora! Não vou usar mais a cor do gelo de tarde! É, não é? Passa fora! Passa fora, aí tô... Passa fora! Passa fora! Passa fora! Será que eu posso comprar os outros? Pessoas que estou, eu fiz bandidinhos de uma fila, apreciam o meu tempero! É só isso que eu quero! Ai, vai, beleza. Ai, ai, socorro, barbaridade! Mas calma, Bano, não precisa ficar com medo, tchê. Quem te disse que eu tô com medo, Bagual? Tuas oranhas. Eu sei que elas crescem quando tu tem medo, tchê. Mas como é que tu sabe disso? É mentira, é mentira. Eu sou macho. É macho que é macho, não tem medo de nada. Eu te conheço, Bano, muito bem. Ô, guri, sou eu, lagarta. Lagarta, lagarta. A lagarta é mulherzinha e tu é macho, tchê. Era mulherzinha. Agora eu sou macho. Macho de verdade. Macho que nem vocês do Bano. Eu virei homem, Bano. Que tal? Fiquei bem, Bé-Homem? Tchê, tchê. Será, cocorro, será que a lagarta já chegou lá no acampamento? Isso é o que nós vamos ver agora, estrupice. Sim. Só tem a bola de cristal, funcionar. E claro que vai funcionar. Porque o contrário de você, ela é ótima. Ah, é. Tá vendo? Tá vendo? Ótima, pode jogar no lixo. E pronto. Tomou, papudo. Minha bola de cristal sempre funciona. É, funciona. Mas olha só o que tá aparecendo nela aí. Olha a boca. Ah, o que que é isso? O que é que esse bando de japoneses está fazendo na minha bola de cristal? Estrupice-o. Ah, sei lá agora. Vai ver de alguma interferência. O que que foi aqui, o senhor? Você parou. Acho que chegamos tarde demais, Musashi. A gente precisa ser mais sábado, gente. A gente. A gente. A gente. O que é difícil? É fogo. Será que acharam meu amigo Pedrinho? Eu vou proteger você, Pedrinho. Eu vou aí, vou proteger você. Eu vou. Você matou a árvore. Aça a cima. O que está feito, está feito, menino. Não tem mais volta. O importante é que daqui a pouco o anzol de ouro vai estar em meu poder. Ele foi minha culpa. É claro que sim. Ia ser tudo tão mais fácil se você tivesse medido antes. Eu sei. Mas não. Foi um menino muito tenhoso. Sabe, Pedrinho. Houve um tempo que eu achei que os deuses tinham feito uma boa escolha. Como assim? Achei que você era valente, valoroso. Um grande guerreiro. Eu sou valente. Eu não tenho medo de nada. Só de marimão. Você não disse onde está o bonzol? Pois então, se você realmente fosse digno de ter sido escolhido pelos deuses, jamais teria me dito onde está o bonzol. Finalmente, o anzol de ouro vai ser melo. Não! Chegamos tarde demais. Vai tacou fogo na árvore. Em pouco tempo, Taquês de São pegarão é um anzol de ouro. Jesus Cristo! Se o Pedrinho ali de lado daquele fumaceiro, gente, não pode não. Vai ficar constipado. Vai ficar intoxicado. Vai ser o fim do Império do Sol Nascente. Você não está vendo que ela está passando mal, não, hein? Você é minha madrinha? Mulherzinha. A Yarda está viajando ainda. Faz um tempão que ela não aparece para mim. Se ela está viajando, que ela volte para cá agora mesmo. Olha, Emília. Você queria falar comigo, Emília? Yarda, que bom que você veio. Bate! É a mãe d'água! É uma sombração, Tia! Ela manda no pêgure! Vamos! Vamos, Tia! Vamos, Tia! Será que alguém aqui poderia me explicar o que é que está acontecendo nas margens plásticas do meu riacho? Hum? Alguém? Eu queria que você transformasse aqui nos dois bobões em pedra. Mas ele precisou, né? Eles saíram voando de medo. E eu perdi a chance de me divertir, é isso? Faz tanto tempo que eu nunca sou a menina em pedra. Vando de covardes, isso sim! Mas, ô peludão, se tu é mesmo a lagarta, como é que eu vou te chamar agora? Porque, sim, porque lagarta é nome de mulherzinha, né? E tu é macho, Tia. Pode me chamar de lagarto. Lagarto, tem uma coisa ainda que eu não entendi. Desembucha, Tia! Como é que tu fez para virar macho? Isso é fácil por demais. Foi uma bruxa que me transformou em macho. Bruxa? O que é bruxa? Aquela que colocou tu no caldeirão. Vá, mas não precisa ficar com medo, Tia! Tuas orelhas estão crescendo de novo! Eu já dei um jeito naquela buaca trifeia. Eu dei lambuja e ainda fiz ela me transformar em homem macho. Tá, 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 tá bom, legal, tá bom, tá bom, tá bom. Mas, espere aí. E o que é silêncio? Por que silêncio tá te cobrindo o rosto? Capaz. Por quê, por quê, por quê? Por quê? Por nada, Tia. Porque eu, eu, eu peleei com a bruxa e metade da minha cara ficou enxada. É isto. Tô disfarçando. Ai, meu Deus! Tia! Tia! E que paz? Tão gritando, feito duas mulherzinhas! Capitão! Uma barbaridade, Capitão! A bonequinha de pano chamou uma assombração! Uma assombração que saiu da água, Tia! Uma assombração mesmo, Capitão! Eu vi tudinho que tava lá! Era uma tal de Chiara! A mãe da água, Tia! Ai, que uma mulher! E vocês pelando de medo de uma mulher, Tia! Coisa feia, nem parece macho! Macho que é macho, não sente medo de nada! Nem parece que são do bando do João Talho! Dois metrados, isso sim! Tô uma tenência, macacada, bonequinha de trapo! Vamos se esconder e armar uma tocaia pra ela! Vai, vai, vai! Vamos! 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 Meu samurai não tem vindo me salvar! Aí tem coisa! Eu concordo com a Emilia! E o que é que nós vamos fazer? Ah, eu acho que a gente vai fugir e voltar pro Arralhal! Nada disso! Nós temos que ir até a árvore mágica e ver como está o anzol de ano! E a vovó? E a tia Anastasia? Elas continuam empresas no acampamento! Meu Deus, minha amadinha também! Band, muito obrigado, moleque! Não tem um anzol de ouro, pode ser meu! Um anzol de ouro! Finalmente! Finalmente ele vai ser meu! Ah! Ah! Band, a velhota tava certo! Tem mesmo um anzol de ouro na parada de sucesso? Anzol de ouro? Eu não sei de anzol de ouro nenhum! Eu não te fresquei não, bonequinha de trapo, porque eu ouvi muito bem o que tu falou, tia! Agora vamos voltar pro acampamento! Vamos voltar sem perniar muito! Sem perniar muito, porque eu sou macho! Macho! Tudo bem, ele macho! Que malia! O homem tem parte com capeta, botou a mão na brasa e não vai conseguir pegar o anzol! Fora! Então? Então, quer dizer que o anzol estava todo o tempo nessa porcaria de árvore? Pois é, né, covó? Pois é! E você nem pra descobrir isso antes! Agora que todo mundo já sabe, é mole, fica fácil! Cala essa boca, estrupício! Anda, guri! Barbaridade, hein, guri! Que susto que me desce! Vai! Anda, galdeira! Vai! Vai! Graças a Deus! Eu estava tão preocupada! Não sei, mas eu estava preocupada comigo também! Onde é que está a Emília? Ela está com o João Pálio! Ele quer saber tudo sobre o anzol de ouro! Foi Dona Joaninha que contou tudo pra ele! Estão olhando o quê? A senhora não poderia ter feito isso, Dona Joaninha! Eu estou indicando quando essa japonesa vem pra me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer! Eu não acredito! Bate, agora tu vai falar com quem por quem, bonequinha de trapo! Mas tu está acordando meus nervos, Tia! Tu vai falar nem que seja na marra! Barbaridade! O que é isso? Tem esse milho velho que está contigo, Tia! O que é teu? Tu não está conhecendo nenhum? Não está conhecendo? Isso é lagarta! Quer dizer, lagarta! Quer dizer, capitão, eu não sei! Vim de bem! Lagarta! Se eu bem me lembro, tu não faz mais parte do bando, Tia! Eu te expulsei! Tu expulsou a lagarta, Tia! Eu não sou mais aquela guria! Deixa eu ficar no bando, capitão! Agora eu sou macho! Eu virei homem, não está vendo? Homem? Macho? Virou homem, Tia! Tu deve saber! Como um macho? E bandoleiro que é bandoleiro quando se posta na frente do capitão? Tira o chapéu, Tia! Ah, brincade! Carta! O que tu fez com a tua cara, Tia? Ah, brincade! Carta, capitão! Ah, árvore imbecil! Você não é páreo para as forças do mal! O que você está fazendo? Eu não vou me queimar de novo! Meu leque vai dar um jeito nessa árvore! Não me enganou aqui, Tia! Nada! O que está acontecendo? Ah, imbecil! Imbecil! Não adianta! O anzol está preso na árvore! Só escolhido vai conseguir tirar o anzol da árvore! Mais ninguém! Ah! Não adianta!